Aoooooba Bom, é claro Só pra eu pôr uma fruta aqui pra mim já? Peguei Ô louco, valeu lenda Já comecei ganhando uma fruta, mano Comecei bem, comecei bem Uma fruta bosta, mas ganhei O importante é que importa Mano, vocês me falaram muitas, muitas coisas Desde o nosso último episódio, ó Vocês me falaram pra me focar em upar defesa Vocês falaram pra mim não comprar fruta nova Porque, quer dizer, não girar lá na loja Porque essa fruta que eu comprei aqui é muito boa Que eu comprei não, que eu achei no último episódio É muito boa E é uma das melhores pra upar aqui no Sion Que é o mundo que a gente tá, né Então eu vou escutar você, mano Eu não vou gerar fruta Não agora, porque eu não tenho muita grana E vou ficar com essa fruta aqui Eu vou upar a maestria dela E a gente vai upar Deixa eu pegar um código de XP ali Já pra gente Deixa eu pegar a quest primeiro Bob, eu posso fazer o Bob? Ah, não posso Ah, qual é, mano? Só porque o cara é nível 55 Só porque o nível mínimo é 55, mano Eu sou bom, pai Esse negócio do código é muito bom, galera Sério, nossa Mano, vocês falaram o quê? Pra mim comprar o estilo de artes marciais aqui Mas ele custa 700k, mano 750k foi o que vocês me falaram, né Então a gente vai ter que juntar grana E pra comprar os estilos marciais, né E por enquanto a gente vai ter que upar só, galera Upar a maestria da fruta aqui Vou upar rapidão agora, mano Ninguém me dá hit mesmo Esse código de XP vai fazer a boa, mano Mano, vocês me falaram muitas coisas, mano Só que eu não tô lembrando nada agora, mano Fica boa Acho que a gente consegue pegar pelo menos nível 70 desse vídeo, mano Será que a gente consegue? Não sei Você só vai saber se tu assistiu o vídeo todo Mano, é... Já tinha uma galera querendo me ajudar no Cia 2, mano Calma, mano Eu comecei a jogar Não tem nem dois dias o Roblox Ó, com o Roblox Do Blox Firtz, pô Já tinha gente querendo me ajudar no Cia 2 Calma aí, meu povo Eu tô confiante que a gente vai pegar Sabe o que a gente vai pegar hoje? Você não sabe o que a gente vai pegar? A gente vai pegar isso Três segundos pra você pegar a sua Ó, três Dois Um Pegou a sua Então vem tomar comigo Ó, ó Ai, gostinho de água É muito bom tomar, né, mano? Melhor ainda quando tem alguém pra tomar com você Por enquanto eu vou focar em upar a fruta, né? E a nossa defesa, mano Eu acho que quando a gente upa o soco A gente ganha energia, mano É soco ou defesa Que quando a gente upa a gente ganha energia, mano Eu vi Que brotou de gente falando pra mim Não comer outra fruta Não tá escrito, mano Calma, galera Eu não sou tão nobizinho assim, não, pô Eu dei uma pesquisada Até eu fiquei assistindo uns vídeos De uma galera jogando, mano Aí eu aprendi um pouquinho Alô Bob Bora, bora Vamos amassar esse Bob aqui, vem Vocês falaram que os bosses me dão dano Mas esses bichinhos mais fraquinhos assim Não me dão, ó lá Esse aqui me dá dano Vem, então Não vai pegar na move, não Cadê? Vem Vai, quer dizer Vai sim Pô, louco, mano O cara me irritou pulando Assim mesmo Ah, joguei o cara longe Já deu um traumatismo croniano Nele aqui, ó Quer dizer Eu tô morrendo, mano Não, peraí Peraí, velho Não, peraí Dá Deixa eu recuperar meu HP aqui Ai, ai, tô morrendo Caralho Caralho Você vai de rala agora Toma, matei Coisa boa Nível 58 já Uxa, desbloqueamos uma ilha nova Será? Vou upar a defesa Mano, eu não vou upar soco nesse episódio, mano Eu acho que não é útil, mano Mas e aí O que você acha? O que você me recomenda, mano? Eu vou upar muito a fruta e a defesa, mano Pra mim é o que é importante A gente não tá usando o combate por enquanto Vocês me falaram também, mano Quer ver? Que esses itens aqui Coro, sucata Serve pra melhorar a espada, né? Melhorar ou aprimorar Alguma coisa assim, mano Eu não vou comprar a espada, não Pra mim eu não acho que seja muito útil Porque eu vou focar em upar a fruta Eu acho que eu tô jogando certo, mano Se eu tiver falando besteira Você me corrija aí nos comentários Bora pra outra ilha, meu povo Não, mas antes de sair dessa ilha Eu quero ver um negocinho aqui Eu quero ver quanto que custa a arte marcial aqui, mano Eu acho que é 750k que vocês me falaram, né? Eu vou achar ele Eu tenho quase certeza que é aqui, ó Quer ver? Quer ver? É que sabe? Achei, achei Ah, tô ficando bom no jogo E aí, bom? Ah, é 150k, mano Vocês me falaram que é habilidade boa aqui no Sia 1, mano É uma habilidade que você pega lá no mar, mano Foi o que eu li aqui Essa habilidade que vocês me recomendam pegar, mano 150k A gente pode juntar e pegar, não sei Não vou pegar nesse episódio Vou esperar você comentar aí, mano Bora, bora, bora ralar daqui Bora lá pra nossa nova missão Tá, bora ver essa missão aqui A última missão nossa dava Nossa, 44 45k de XP Não, não vai upar brincando aqui, não Não vai upar assim, mano Não vai upar assim, mano Que isso, mano 45k Eu tô com um código de XP Não, vamos ver se esses caras aqui é bom mesmo Ah, aí é fácil, né, galera Aí, não me dá hit Aí é fácil, né Pô, aí é fácil, né, meus cria Aí não vai upar brincando aqui Nossa, essa fruta é muito boa, mano Eu dei muita sorte, mano Eu achei ela paradinha ali no chão Sério, mano Eu tô adorando jogar Block Street, cara Eu não esperava que seria tão bacana assim, mano Dá vontade de jogar no off, mano Mas eu não jogo, não Pô, eu acho paga jogar no off, mano É legal jogar só gravando Pra fazer uma série bacana, mano Mano, vocês estavam falando também Que no Sia 2, mano É bom a fruta buda, mano Nossa, mano Nós tá muito forte, mano Coisa boa, coisa boa Ai, nível 77 já Não vai upar defesa A gente nem tá tomando hit Mas é bom upar defesa Conclui a missão já Nível 78 Não, não 79 Nós tá upando muito rápido Tô ficando até sem voz aqui, ó Bora upar mais a nossa frutinha aqui, ó Mas o Sia 41 Vamos ver o ataque agora O de X O que ele faz? Ó É igual o Goku Sobe e lança as pelotas, mano É igual o Dragon Ball Z Pro Tokai TK Shin 3, mano Quem jogou lembra Sabe o que eu tô falando, mano Igualzinho, doido Opa, entrei aqui dentro Que isso Saudações Ó Achei uma sala secreta Ah, mas não tem nada Eu consegui entrar aqui, não? Ó Que da hora, mano Achei uma salinha secreta do nada Ah Mas não tinha nada A gente já tá 120k, mano Dá pra roletar uma frutinha lá Ah, mas se bem que eu peguei de nível Ela deve ter ficado mais cara, né? Ou eu também posso guardar o dinheiro Pra comprar aquela parada lá da Ilha da Neve, né, mano? Acho que é o pulo triplo Alguma coisa assim, mano Eu também posso guardar pra isso Eu não sei quanto é que custa Mas eu acho que eu já tenho dinheiro suficiente Ou eu vou guardar Eu vou guardar o meu dinheiro, mano Vocês me dizem o que é que é pra me fazer Se é pra mim comprar uma arte marcial Ou se é pra mim comprar outra coisa, mano Vocês me dizem o que é que é pra fazer aí nos comentários Tá ligado que eu peguei nos comentários Upei Nice Missão nova desbloqueada Nossa, peguei só nível 90 Se tivesse que a poção eu tinha pegado pelo menos 92 Vamos ver a nova missão que eu desbloquei Nossa, 600 metros Bora lá Bora ver se eu aprendi a voar certo Não Eu tô caindo na água, mano Não, mas tá errado, mano Eu tô caindo na água Mano, eu tô caindo na água Pera aí Eu tenho que aprender a voar direito aqui, mano Tô caindo na água Olha lá Eu vou caindo, mano Eu não sei voar Ah, qual é, mano? Eu vou comprar um barco Foda-se Eu não sei voar, mano Lerdão Me dá uma saveiro aí 300 conto Ô, o saveiro é um barco? Achei que era um carro mesmo Eu não sei voar ainda, mano O boneco vai fazendo assim, ó Não, mas que barco lento, mano Será que é a ilha de neve, mano? Não, se for a ilha de neve Eu até ia dar uma exploradinha Vocês falaram pra mim Entrou em uma passagem preta aqui, mano Ô, Anta Sobe É aqui, não é? Ah, sabia, sabia Olha lá, ó Tem air jump Aura E passo instantâneo Será que eu posso aprender as três? Air jump é o quê? 10 capa Eu vou te ensinar a habilidade De pular no ar várias vezes Tá, pode aprender É isso daqui que vocês estavam me falando, né, mano? Ah, deixa eu ver Ah, eu tô picudo no pulo agora, ó Ó, 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 ó O que você pode me ensinar, velho? Ensina pra nós aí, ó Ah, ok, ok Eu acho que eu tô fazendo um bom negócio aqui, galera Jota Ué, eu congelo a mão aqui Eu fico mais forte Eu fico igual aquele cara do Ben 10, mano Que usa o ferro pra ficar com ferro Mas se eu aperto o Jota Ah Eu fiquei com a lança preta? Nossa senhora, eu tô bom demais Ó, como é que o pai tá intimidador Ó, 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 ó Eu preciso da sua ajuda Se eu ativo esse Jota aqui Não, eu deveria testar Mas não vou testar, não Porque o vídeo já tá muito grande Eu só vou comprar a última habilidade E a gente encerra por hoje Passo instantâneo O que que seria aí? Nossa senhora, 100k Não tem dinheiro pra isso, não Isso daqui vai dar pra aprender? Vai, claro que vai, né, galera Eu vou teleportar Agora, agora eu preciso saber de tu, mano É pra gente comprar esse negócio aí De teleportar que custa 100k? Ou É pra gente juntar e comprar outra coisa? Comenta aí, mano E comenta mais dicas, mano Porque eu sempre leio todas É muito bacana, mano Quando você comenta, mano Eu vou lá e dou o coração no seu comentário Porque você é... Porque você entendeu, mano Mas enfim, mano No mais é isso Valeu Falou Aguarda as suas dicas aqui nos comentários E aqui tem os outros episódios Se tu não viu, mano A gente tá evoluindo muito, mano Valeu, galera Cês tão me ajudando muito